Tudo bem? Hoje eu vou colorir com vocês essa ilustração de um cavalo marinho, feito no papel craft, que ele tem uma textura bem legal. Vou utilizar os lápis da Crayola, da caixinha de 60 cores, e vou utilizar os lápis da Faber, o Super Soft, que são muito bons para utilização em papéis mais escuros e texturizados. Aqui da Crayola, eu vou usar a cor Cerulho, o Sky Blue e o True Blue. Esses aqui da Faber não tem a numeração nem nome, mas são os tons mais claros de azul, o tom de roxinho mais claro, o branco, o amarelo mais claro e o azul mais escuro. Tá? Eu preferia se fosse, se tivesse os da 50 cores da Super Soft, mas ainda não comprei ele. Tá? Pra base aqui, eu vou começar colocando as partes mais claras com o branco, tá? Eu vou deixar um pouco mais claro aqui nessa parte do meio, mas só pelo olho, tá? Eu vou fazer o fundinho mais clarinho. Esse lápis Super Soft, pra aplicação nesse tipo de papel, fica maravilhoso. Consegue misturar super bem e aparece, né? Ó, eu vou pintar de branquinho aqui. Vou colocar um pouquinho de branco nessa parte de cima aqui. Eu vou fazer com a mão bem levinha, porque eu vou adicionar os tons de azul depois, posteriores, tá? Aqui em cima, onde que vai ser tipo um cabelinho dele. Eu vou deixar mais claro aqui nas pontas e escurecendo mais pra base, tá? Então, eu vou adicionar mais por aqui. 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 Esse lápis de cor é muito gostoso de pintar. Eu gosto muito. Uma pena que tem poucas cores, né? E seria mais legal se a Faber, nas próximas versões, colocasse a numeração e nome, né? Ficaria muito show. Ficaria mais fácil pra todo mundo conseguir fazer o colorido junto, né? Porque, por exemplo, a caixa de 50 cores, que eu ainda não tenho, mas vou ter, ela tem muitos tons parecidos, né? Os próximos, assim, que se complementares. Então, fica complicado, às vezes, falar um tom ou a dizer qual é o tom dele. E aqui na tela fica, às vezes, um pouco mais claro, mais escuro, né? Então, por numeração, fica mais fácil de conseguir fazer a mesma técnica. A ideia aqui é criar alguns pontos de luz, uns pontos mais claros, pra poder fazer a pintura de outros tons mais sobrepôr eles, na verdade. Super simplesinho. Essa aqui vai ser um colorido bem rapidinho, bem simples. Porque eu quero tentar trazer vídeos mais curtos, não tão longos, né? Como os últimos que eu ando trazendo pro canal aqui. Que eu acho que o pessoal gosta mais, né? Então, vou deixar um pouquinho aqui de lado. Vou utilizar o Curulho, tá? Que é um azulzinho mais escuro. Só pra fazer algumas sombras. Uma base, né? Então, vou fazer um pouquinho aqui. Esse lápis da Crayola, eu ganhei de presente de uma amiga maravilhosa, Marise. Que ela trouxe pra mim quando ela foi visitar a filha dela no Canadá. E ela trouxe duas caixas de presente. É um lápis muito gostoso de utilizar. Tem bastante variedade de cores. Ele é bem parecido com o lápis tradicional da Faber. Mas eu acho bem maciozinho. Bem bom de usar. De mistura legal também. Vou apliquei um pouquinho aqui embaixo. Eu não vou usar muito ele aqui. Porque a intenção é deixar ele cavar uma ilustração mais clarinha, tá? Vamos fazer a marcação aqui embaixo. Em tons mais escuros, nesse tipo de papel, ele evidencia mais isso. Então, se eu usar um tom de azul, ele vai escurecer. Olha, por exemplo, aqui ó. Eu aplicando sobre o branco, ele ficou um tom mais clarinho. E essa é a ideia mesmo. Que ela tem uma mistura melhor. Porque, como já foi aplicado o branco ali, Ela já criou uma superfície um pouco mais enceradinha, sabe? Mas que desliza mais a cor. Então, com a mão bem levinha e com cuidado, É possível misturar e conseguir uma textura bem interessante. Vou aplicar na parte baixinha aqui. Fazer tipo uma sombrinha aqui embaixo também. Fazer tempo que não trazia mais essa técnica aqui nesse tipo de papel, né? Aqui no canal. Fazendo mais uma marcaçãozinha tipo do contorno mesmo, né? E marcando um pouco da linha, como se fosse, né? Aqui eu vou fazer vários risquinhos pra cá. Puxadinho. Ah, hoje tá um barulhinho de cachorro aqui do lado. Vocês devem estar escutando, né? Uma barulhinha chata. Ó, puxando os risquinhos pra cá e dando uma marcaçãozinha mais forte. Puxar pra cima aqui pra fazer um pouquinho desse detalhe. E aqui eu fazia a mesma coisa, ó. Vou puxar pequenos risquinhos pra cá. Pra fazer a direção dessa parte, ó. Como fosse fiozinhos de cabelo, sabe? Esse lápis da Crayola, eles são mais durinhos. E fica mais bacana de trabalhar pra fazer fiozinhos mais precisos. Risquinhos mais precisos, na verdade. Bem facinho, né? Ó, vou aplicar um pouco mais aqui, mais forte. Pra fazer esse contorno aqui embaixo. Esse contorno da cabeça, né? Descer aqui embaixo e vou... Tentar essa parte como se fosse as costas. Tá de lado. Agora vou pegar o Sky Blue, que é um tipo azul um pouco mais claro, tá? E eu vou aplicar nessa parte aqui. Misturando com a base de baixo. Pode passar sobre ele também, tá? Toma bem levinha. Vai misturando aos poucos. Você pode passar um pouquinho aqui, já nessa parte da aguinha. Esse aqui é uma ilustração autoral, mas vocês podem fazer um desenho colorido, né? Outro tipo de cavalinho, usando essa técnica aqui, tá? Vou agora pegar o... Vou pegar esse azul mais claro aqui da Faber, tá? E vou aplicar nas áreas onde eu quero que tenha um tom mais claro. Um tom de azul mais claro. Vou pintar sobre essa... Sobre essa parte que eu tinha feito pra cá. Deixando mais... Com mais pigmento na bar... Nessa parte de cima aqui, ó. Provado. E esfumaçando pra baixo. Deixando com menos cor, né? E é sobre a outra cor que já foi aplicada mesmo, ó. Esse lápis aqui tem uma mistura muito boa. Ele é muito maciozinho. E é super pigmentado. E achar uma combinação assim no lápis que é escolar. É muito difícil, né? Fica muito gostoso. Vou aplicar aqui. Sem pressa, né? Sem... Sem pressar nada. Já tá ficando bonitinho. Vou aplicar pra cá. Aqui eu já tô apertando um pouquinho mais, tá? E tentando mesclar o máximo possível. Esse papel, ele aceita bastante quantidade de camadas de lápis, assim. Fica... Fica bem interessante. E dá um aspecto meio plastificado. Né? Que eu acho que fica muito bacana. Fica muito bonitinho. Ó, vou passar sobre o branco aqui, misturando, né? Aqui eu tô misturando duas marcas de lápis, mas se vocês utilizarem somente os da Fabry SuperSoft, eles se misturam melhores, tá? Entre eles. Muito bacana. Vou, com esse mesmo azul, pintar aqui essa parte do rostinho. Aqui em cima. Aqui também. Vocês observam que essa base de azul que eu havia feito, antes, ela já deixou uma quantidade de tom azul. Já, quando faz essa mistura aqui, né? Que é essa ideia mesmo. Ó, vou marcar aqui, ouça, essa parte da aguinha. Pode circular todo ele. Vou voltar pro branco, tá? Branquinho. E vou passar nessa parte de baixo aqui da água, ó. Pra dar um ponto de luz. Eu posso passar com cuidado e tentar esfumaçar um pouquinho nessa parte do azul mais claro. Faz a mesma coisa nas outras, nas outras gotinhas de água. Vocês podem sair um pouco pra fora, ó. Pra fazer um efeito de luz. Fica muito bacana. Sai um pouco pra fora. E aqui também. Vou aplicar um pouquinho aqui de luz, ó. Nesse branco na estrela. Vou aplicar um pouco mais claro. E vou agora usar o amarelo mais claro, dessa paletinha. E vou aplicar sobre toda a estrela. Pode também deixar um pouco mais escuro na base aqui. Vou agora pegar esse tom mais... Que é parecido com... Aqui. Ó, eu usei esse tom antes. Agora eu vou usar esse aqui porque é um azul claro. É um azul meio roxinho, tá? E vou aplicar nessa parte que faltou. Aqui em cima. Vou aplicar sobre esse azul e quase, quase todo ele sobre o branco, tá? Ele vai ficar como se tivesse aqui mais branco. E ele vai ficando pra um roxinho azulado e a base mais escura. Essa é a intenção. Então, como bem levinha, vai misturando aos poucos aqui. E vai pintando toda essa área que faltou. Puxando aqui mais pras pontinhas. A intenção é ficar esse efeito mais azulado, com tom de roxinho mesmo, tá? Fica um pouquinho aqui embaixo. Sobre esse que eu já havia feito também. Aqui do lado. Aqui eu vou pintar um pouquinho só uma sujeirinha desse azul aqui dentro do olhinho. Pra começar a escurecer essa parte, tá? Passar esse aqui. Agora eu vou pegar um pouquinho do roxo. Vou fazer uma sujeirinha aqui assim, só com uma bem leve, muito circular. Pra dar um tom de mais de roxinho nessa parte. E mesclando. Como se fosse um blush, assim, na bochechinha dele, tá? Aqui. E eu vou colocar um pouquinho aqui na boquinha. Vou colocar um pouquinho aqui nessa parte pra fazer um risquinho fora a fora. E vou subir um pouquinho aqui em cima e assim por baixo. Pra ficar essa nuance mais rosadinha mesmo, tá? Uma cor que eu não peguei aqui, que eu vou usar agora, é o que eu falei antes, é o preto. Com a ponta bem feita. Com a ponta bem feitinha, eu vou pintar essa parte preta do olho. E vou fazer só o contorno na parte de baixo aqui, pra marcar e definir um pouquinho mais a parte do olho. Isso também, eu vou olhar aqui pra baixo. Só na parte de baixo. Um risquinho. Pode puxar esses risquinhos aqui também, pra definir mais o contorno, né? Aqui embaixo também. E nessa parte de baixo aqui. Aqui a gente pode pegar e definir o isquinho. Definir e aproveitar aqui e fazer uns puxos pra cá. Pra fazer o movimento, fazer o formato do corpinho dele. Que o cavalo marinho, ele tem várias, essa parte toda de baixo aqui, ele é mais enculgadinho, né? Você pode fazer com preto, o preto ele aparece mais. Mas você pode utilizar também o azul mais escuro. Se você estiver aí na paleta, fica bem legal também. Ficou bem levinho. Ficou bem bonitinho, né? Vou passar aqui na estrela também, só por definir o contorno. E agora pra finalizar, eu vou usar a paleta, aqui o azul mais escuro, da Faber. E vou definir mais essa parte aqui do peitinho dele. Ó, vou fazer o risco aqui. Aqui o preto é uma coisa que tem que ter cuidado, senão ele fica muito forte, né? Com a ponta bem feitinha, eu vou puxando pequenos risquinhos aqui, ó. E abaixo, na base mais forte, e vai largando a mão. Pra ficar os risquinhos bem suaves. E aí já estamos terminando esse colorido. Bem fácil de fazer, né? Bem fácil. Vou fazer um pouquinho aqui do mais forte, pra marcar aqui em cima. E aqui embaixo, definir o contorno nessas bolinhas. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe um gostei, tá? Tá? Amigos aqui do canal, porque isso ajuda bastante, né? Se vocês gostarem desse vídeo, eu vou trazer mais com essa pegada aqui, com esse tipo de técnica, em outros papéis também. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, pode se inscrever, né? E vamos lá, pouco a pouco vai aumentando os amigos aqui do canal. Abraço, e até o próximo vídeo.